Bom dia, Rede Precisa de Educação, Escola Bíblica de Belém. Vamos iniciar a semana com uma palavra chamada fé. A fé é confiar no que não se vê e não se conhece. Vamos comunicar com firmeza, na escuridão, na certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditando que não se compreende. A fé é a força que nos impulsiona, nos protege. Bom dia, Cris, alunos do 9º ano. Vamos dar início a nossa videoaula de arte no livro de idade de vocês, volume 2, página 19. Dança em qualquer lugar. Se antes do estágio, para assistir a uma dança, era proceder ao teatro e pagar ingressos, muitas vezes, e na CC para parte da população, um dos compromissos do grupo era chegar aos mais diversos públicos. Para isso, eles percorreram todo o Brasil, praticamente sem nenhum apoio. Apresentaram-se em hospitais, igrejas, praças e até em uma aldeia, um parque indígena do Xingu. O que foi, porém, para assistir a uma dança, era proceder ao teatro e até em uma aldeia. O que é isso? 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 muito a nos ensinar a saber como amar e convencer o amor ao próximo. Bom estudo!